Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, em ritmo de festa, eu quero falar com vocês sobre Banco Inter 20 milhões de clientes não é pouco para um banco digital é muito clientes, é maior que muita cidade gente, 20 milhões de clientes é gente pra Dedéu em ritmo de São João, Danilo coloca o pig aí pra dançar São João, Danilo é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Meus amigos, o Banco Inter chegou em uma marca histórica 20 milhões de clientes, o banco digital mais reconhecido aí chegou chegando agora no mês de maio concluindo aí 20 milhões de clientes começando o mês de junho aí de vento em polpa avançando cada vez mais a quantidade de clientes e produtos sendo um dos melhores marketplace do Brasil como eu disse aqui no canal várias vezes pra vocês e com isso, o Banco Inter eu trago aqui os cartões do Banco Inter os principais cartões aí o gold, o platinum, o black do Inter nas versões horizontal e vertical e também o porquinho, o pig, né? tá aí o porquinho com o chapéuzinho de palha do Inter aí e até o nosso tá aqui também, né? o nosso pig aí da poupança nosso pig onde a gente economiza aqui no canal Alta Renda e até eu também tô de chapéu de palha aí com o ritmo do São João, hein? aê! mas gente, vamos falar do Inter, né? chegou aí no mês de junho, né? de vento em polpa alcançando a marca histórica do Banco Digital aí com mais de 20 milhões de clientes dando ao Banco Inter aí um poder aí na base de seus clientes e também com cartões de crédito renomados aqui pra quem não conhece o Banco Inter eu vou deixar o link pra vocês aqui caso eu queira abrir uma conta com o Inter é só clicar no nosso link aqui de indicação aqui do canal, tá bom? pra vocês abrirem conta no Inter vamos dar uma olhadinha na nota que o Inter deu aí pra gente referente à quantidade de milhões de clientes veja Inter, 20 milhões de clientes essa é a nação laranja 20 milhões não é pouca gente, hein? na verdade é mais do que a população de muitos países quando 20 milhões de pessoas se unem sob os mesmos valores e dividem uma visão de mundo podemos dizer que elas formam uma nação uma nação unida por um super app obrigado por fazer parte da nação laranja vamos dar uma olhadinha nessa ilustração que o Inter deu no vídeo, veja a gente é muito parecido eu também cansei do óbvio eu também tô aqui pra ser livre eu quero viver minha vida sem perder meu tempo eu também quero crescer fazendo a coisa certa você não está sozinho você não está sozinha a gente é muita gente milhões livres pra não complicar o que é simples livres pra não pagar o que não precisa ser cobrado pra não baixar o que não precisa ser baixado milhões e milhões e milhões e milhões livres essa é a nação laranja e como vocês sabem gente o Inter aí é um banco digital completo onde pelo super app do banco você pode fazer muitas coisas comprar no shopping comprar produtos em milhares de lojas online e também comprar no shopping do banco Inter junto ao marketplace em milhares de produtos no super app do Inter é possível também você poder comprar aí passagens aéreas no Inter Travel ainda reservar hotéis alugar veículos e muito mais aí com o super app do Inter além disso é possível também você ter aí os produtos do Inter na loja Store do Inter no super app lá você vai encontrar jogos os produtos da marca do Inter porquinho, caneta, bolsa, mochila malas de viagem entre outros produtos com a marca do Inter é possível também você comprar produtos financeiros no Inter como por exemplo seguro residencial plano de saúde plano odontológico você pode também ter aí o seguro de vida e muito mais aí no super app do Inter também é possível fazer investimentos no Inter também junto ao seu home broker e também aí fazer vários tipos de investimentos renda fixa variável na bolsa também enviar dinheiro para fora do Brasil com o câmbio da nova conta digital do Inter InterUSAND é a nova conta digital nos Estados Unidos que o Inter também adquiriu o Inter também tem aí os cartões de crédito Gold, Plátino, Black além de também consórcios você pode fazer diretamente no super app gente é tanta coisa que a gente queria que digas falando do aplicativo do Inter cashback em todas as suas compras no app fazendo compras com o aplicativo do Inter você ganha cashback de volta pagando pelo aplicativo e comprando pelo site também é muito legal porque você pode ganhar vários tipos de cashback dependendo da loja que você escolheu o produto e nas promoções que acontecem diariamente no super app do Inter então é bem legal assim quem não conhece dá uma olhadinha sobre o cartão de crédito o Inter trabalha com a função DEP e crédito múltipla no cartão de crédito também é possível cadastrar os cartões nas carteiras digitais e poder pagar por aproximação além da tecnologia contactless por aproximação que os cartões têm o Gold é a entrada principal do banco quando você abre a conta você recebe o Mastercard Gold os cartões do Inter não tem anuidade para sempre ou seja você não tem obrigação de gastar X valor por mês para poder ficar livre de anuidade porque os cartões já são sem anuidade você pode pedir o cartão Gold quando você abre a conta e se for aprovado no crédito você poderá usufruir dos benefícios do cartão Gold a pontuação dele é cashback 0,25 para qualquer compra que você quiser junto ao cartão Gold do Inter e também colocando em débito automático já para o Platinum a pontuação é 0,50 e você pode adquirir o Platinum através de alguns benefícios fazendo um financiamento imobiliário com o Inter 100 mil reais ou mais você pede o Platinum do Inter levando o salário do Inter 6 mil reais ou mais durante 4 meses você também pode pedir o Platinum através do Inter One que é um segmento exclusivo para clientes Platinum também é possível através de faturas do Gold 4 faturas pagas de 5 mil ou mais você pode solicitar o Platinum também já o cartão Mastercard Black do Inter também não tem anuidade nenhuma a pontuação dele é 1% de cashback em todas as suas compras e para adquirir o Black você tem aí alguns benefícios como por exemplo levar investimentos para o Inter 250 mil reais você pode solicitar o Black do Inter se você fizer parte de uma comunidade de investimentos do Inter até 20 pessoas cada um colocando 100 mil reais também é possível solicitar o Black do Inter a outra possibilidade através da fatura do cartão paga 4 faturas pagas ou pelo Gold ou pelo Platinum 7 mil ou mais também é possível solicitar o Black e também no Inter Week que acontece todo mês de outubro uma semana de investimentos do Inter onde você atinge a pontuação mínima para poder solicitar então o Black do Inter e por fim a novidade do Inter que é solicitar o cartão Black através do Inter do Gourmet se você tem um cartão apenas de débito Gold ou Platinum e quer solicitar o Black do Inter também é possível através do Inter do Gourmet você vai lá no setor de investimentos investe um valor a partir de 100 reais no CDB cartão de crédito do Inter ativa o cartão na função crédito através do investimento que você aplicou e pode comprar o plano de assinatura Inter do Gourmet que é 350 reais em 5 vezes sem juros no cartão de crédito no caso do Inter e aí você pode em 7 dias úteis após a solicitação do Inter do Gourmet você pode solicitar o Black do Inter também sem anuidade tá certo? lembrando que o cartão Black do Inter ele é ilimitado a sala Zips do Lounge para o titular os adicionais o spread do cartão é 1% ok? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também portanto está aí para vocês o Inter completando 20 milhões de clientes agora mais com certeza já temos mais de 20 milhões de clientes para o Banco Inter um banco digital que é chamado de seu todo o seu porque não tem anuidade não tem tarifa o banco que não cobra taxas dos clientes tampouco do programa de fidelidade que é o Inter com cashback tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia essa novidade do Inter aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então José Gutenberg um grande abraço Rainha Esther um grande abraço Dom Moreno Romero um grande abraço Diego Clécio um grande abraço Tubarão 2 um grande abraço Edi Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço Legenda Adriana Zanotto